E aí galera, beleza? O Nerdstone aqui e está começando mais um vídeo de Infections. E pra começar insanamente, eu queria fazer um desafio. Eu vou pular daqui onde eu estou, até lá embaixo. Mano, olha a altura disso. Você acha que eu vou morrer? Só tem um jeito de descobrir. Agora acho que você descobriu porque eu não morri, né? Eu estou com 20 coração, cara. Que coisa absurda. Isso daqui é a farm da acrobacia da PKT e eles fizeram uma farm usando o Beacon Supremo. E por sinal, o Beacon Supremo deles está no máximo. Aqui a parada é sinistra. Eu posso dar aquele salto gigante que eu não vou morrer de queda. Realmente. Olha ali o tanto de vida que eu perdi, mas não morre. Acho que eu não morri. Eu caí aqui, mas estou vivo. Mas o objetivo aqui não é ficar caindo e sem ficar pulando, degrau por degrau. Essa é a distância perfeita para você ganhar o máximo de XP, que tem um limite ali por queda. Mas mesmo assim, é absurdo. O problema é que a base tem ataque, então não vou conseguir mostrar. Mas se eu desativar ali rapidinho, agora vai dar para vocês verem o tanto de XP que eu ganho. 2 mil por pulo. Mano, olha para isso, cara. Me fala se não é uma delícia o pacro bacia desse jeito. Que beleza, cara. E se eu te contar que dá para ser mais OP ainda. Eu comprei um booster. Sim, o cash que eu tinha gasto no último episódio era para isso. E eu ativei em acrobacia. Então o que já era OP ficou mais OP ainda. E eu já estou quase level 600. Isso em aproximadamente 2 horas. Eu fiquei 1 hora upando com booster e o resto foi sem booster. Mas mesmo assim, eu estou em um nível de acrobacia gigantesco. 600. Só para você ter noção, eu já tenho 60% de chance de rolar. No caso, se eu fosse o Biel, já ia estar com 100% de chance, né? Por padrão. A segunda chance de rolar já tem 100%. Só que essa daqui só funciona se eu estiver segurando o shift enquanto eu caio. Está vendo o que apareceu ali no chat? Rolou perfeitamente. Mas isso aqui só reduz um pouquinho o dano. O que de fato compensa... Opa! É a chance de esquivar. Eu estou com 26%. Acho que eu até estava explicando aqui, mas isso reduz o dano pela metade. Então se alguém estiver me batendo, não vai bloquear o dano do cara. Mas tem 26% de cada hit que ele me der. Em vez de tirar dois corações, vai tirar um, por exemplo. Então é uma habilidade boa, que te ajuda no PVP. Que pode te salvar, inclusive. Evitar que você morra. Então está aí uma coisa bem legal de upar. No caso, o Biel também, né? Já vem com 100% de chance de esquivar. É. Nossa, a Nerdstone não perde uma oportunidade de zoar o Biel. Mas, mano, pensa comigo. O Biel tem que vir já com 100%. Porque se ele vir upar a acrobacia aqui. Quando ele fizer isso. Vai causar um terremoto no servidor. Inclusive GG pra mim, mano. Acabei de completar o nível 600. Então eu vou parar de upar. Vamos deixar a galera ali. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês várias formas de upar skill muito fácil. Acrobacia já foi. Qual que é a próxima? Mineração. Essa é fácil, né? É só tomar um potezinho de pressa? Na verdade, não. Eu vou combinar um pote de pressa com super área. Mas se você quiser upar isso. Você tem que upar no mundo normal. No Barra Mina, infelizmente, essa técnica não funciona. Aqui no mundo normal, só serve pra você pegar XP em mineração. Aí depois, quando você já tiver um nível bem alto de mineração. Você pode ir lá no Barra Mina e ir quebrando bloco por bloco. Porque, como eu falei, essa picareta não funciona aqui. A pressa funciona, mas a super área não. E eu já vou ter que ir lá reparar ela. Porque tá quase quebrando. Da mesma forma que ela quebra muito bloco rápido, ela também se gasta rapidão. Mas tá aí uma dica legal pra quem quer upar. Já acabou meu pote de pressa. Nem vou tomar outro. Mas só mostrando aqui pra vocês. Eu tava testando uns esquemas de farm AFK de mineração. Mas também não é pra pegar minério. Só pra você upar ali. Vou pegar uma picareta sem super área. Senão eu vou acabar quebrando o sistema. Mas só pra vocês entenderem. Basicamente, eu deixo um peso aqui em cima do mouse. E a pedra ali tá regenerando. Só que não é uma coisinha regenerando. Porque se eu for esperar regenerar a outra. Olha o delay pra upar. Mano, isso daqui nem compensa. É muito lento. Então eu tive uma ideia. Eu fiz quatro desse. E regulei o delay certinho. De forma que todo mundo empurra a pedra aqui pro meio. Sempre vai ter um pistão repondo automaticamente. Então eu consigo upar bem mais rápido. Só que... Mesmo assim, cara. Se você tiver uma super área. Isso daqui é muito melhor. Isso daqui funciona. Mas é tipo... O negócio é AFK, entendeu? Se você quer deixar ali a madrugada upando. Ah, e sabe outra coisa que dá pra você upar AFK agora? Essa daí eu deixei pro final. Porque vai dar uma polêmica. E tanto. Tô sentindo cheiro de merda. Eu vou ensinar pra vocês como upar muita espada. Ou no caso machado, se você preferir. E melhor ainda. Isso totalmente AFK. Agora o Nerdstone tá boiando na maionese. Como que vai fazer uma farm AFK pra ficar clicando? Não tem um sistema de redstone que faça isso. Pois é. Se você pensa assim, você tá certo. Realmente, não tem como fazer. Mas a resposta é simples. Eu vou resumir em uma palavra só. Macro. Eu entendi a referência. Não, Nerdstone só pode estar de zoeira. O cara tá falando em vídeo pra baixar hack. Eu vou provar pra vocês que não é zoeira. Tá vendo esse cara matando? Eu tenho quase certeza que ele tá de macro. Se eu tampar a frente aqui... Vocês vão ver que ele continua irritando. O cara não tá no PC. Ah, tá. Beleza. Faxão do Nerdstone usa hack. Não pode ficar pior que isso. Eu saí aqui do Mine e a gente vai baixar um autoclique ao vivo. Mas já vou avisando. Antes de me xingar, antes de dar dislike. É a primeira vez que eu tô baixando isso. E já já vocês vão saber o porquê. É mentira! Ah, mano. Agora me entregou. Tá roxinho aqui o link. Não, calma. Relaxa, galera. É que eu acabei de clicar, mas eu cortei porque falei errado. Mas digitando autoclique, esse é o primeiro que me apareceu. Então eu vou clicar aqui. Vamos pegar a versão mais recente. Agora cuidar pra não instalar um vírus. Será que é esse botão? Cara, eu sempre fico na dúvida. Tem trocentos botão aqui. Olha, .exe. Ai, ai, ai. Agora eu já fiquei com medo. Pera aí, deixa eu dar uma escaneada nesse negócio. Caraca, mano. Vai demorar dois anos pra verificar os trocentos arquivos de edição de vídeo que eu tenho. Tá. Vai na fé, então. Executar permissão. Opa! Tá aí, o bicho. Vamos testar ele no jogo? Agora eu só tenho que descobrir como que usa. Aqui diz pra apertar F8 pra clicar. Deixa eu voltar aqui pra tela do Mine. É, acho que agora temos um pequeno probleminha. Como que eu vou testar o hack se já tem outro cara usando? Esse é o tal do Mula. Foi mal aí, carinha. Mas eu vou ter que apelar. Vai um pouquinho pra lá. Pode ficar clicando no ar. Já aparece um staff ali pra te banir. Porque agora eu vou formar. Ai, que medo. Vou apertar F8. Se não explodir o meu PC, eu tô no lucro. Opa! Tá acontecendo alguma coisa. Tá clicando sozinho. Tá clicando sozinho. Pera. Parou. Por que que parou? Não sei. Aí, começou a clicar de novo. Beleza. Acho que agora foi. Tava lagado. Vai. Farma golem aí pra mim. Não. Pera. Tem alguma coisa errada com isso. Até caí do servidor. Acho que isso é um sinal. E... Ah, mano. De novo, cara. Sai daqui. Deixa eu testar meu hack. Acho que agora eu descobri o que que era. Parece que tinha um tempo ali. Que daí ele parava de clicar sozinho. Mas acho que agora vai. Se eu deixar aqui. Ele vai ficar clicando infinitamente. E tá aí a dica, cara. O pando espada totalmente AFK. Tá merda. Você é zoeiro mesmo, hein, cara. Já chega de trollar. Eu vou mandar a real pra vocês. Eu tava usando o hack mesmo. Isso aí não era edição. Mas agora é permitido isso no servidor, tá? Ah, agora eu entendi. Então não tô fazendo nada ilegal. Usar macro. A gente sempre foi acostumado. Ah, não pode. É um negócio feio. O problema é quando isso é uma vantagem. Em relação aos outros jogadores. Que tipo, só você usa. Mas se todo mundo usa ali. Tá permitido? Não tem problema nenhum. A maioria dos servidores sempre foi assim. Mas tem servidor que é permitido. E o Sky agora passou a ser também. Se você olhar lá no fórum. Aqui tem todas as modificações permitidas no servidor. Se por acaso você tem um mod que não tá nessa lista. Ele é proibido. Aqui temos o 5zig que eu uso. Temos Optifine eu uso também. Esse aqui eu uso. Esse aqui eu uso pra dropar aqueles itens. Tem gente que me pergunta. É esse modzinho aqui. Tem esse aqui da armadura. E agora temos o autoclique. Mas lembrando que isso daqui é macro. É autoclique. Acho que é a mesma coisa. Mas não é hack, tá? Você não pode ligar aquele bagulho que fica irritando os players automaticamente. Isso aqui não é permitido em PVP contra o jogador. Somente pra matar mobs. Que é uma tarefa chata e repetitiva. Ninguém merece ficar aqui clicando. Pensando por esse lado é bom. Mas aí a gente também tem que pensar. Será que os players vão usar só pra matar mob? Será que não vai ter um espertinho que vai lá e vai ligar o autoclique no meio do PVP? Ô gente. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Pior que vai ter. E esse que é o problema. Por isso que é um negócio polêmico. Pra você matar o golem aqui eu não vejo problema nenhum. Ainda mais agora que todo mundo do servidor pode usar. Então você não tá usando uma vantagem, uma trapaça em cima dos outros jogadores. Muito pelo contrário. Se você não usar, você que vai se sair prejudicado. Porque todo mundo tá usando. Agora liberou. Mas de qualquer forma eu tô aqui explicando. Porque sei lá. Eu tô lá gravando vídeo. Aí tem um carinha hitando o bloco aqui. Vocês vão falar. Nossa, a facção do Nerdstone tá abusando ali. Não, nada a ver, irmão. A partir de agora isso aqui vai ser considerado normal. Queira ou não. Isso não é uma decisão minha, tá? É decisão interna do servidor. Eu só tô aqui seguindo as regras. Inclusive, acabei de ter uma ideia. Será que se eu ir lá no barra spawn e ficar hitando o ar. Tipo como se eu tivesse de hack. Não, na verdade eu vou ativar o hack entre aspas aqui. Olha lá. A galera já tá começando a perceber. Eu quero ver se eles vão pensar, tipo, que eu vou ser banido por estar usando hack. Se eu fizesse isso aí uns dois dias atrás, já era, mano. Era banho instantâneo. Os caras já vão gravar, postar lá no fórum. Mas agora tá totalmente de boa. É, tem uns ali que já sabem, né? Que agora é permitido. Porque, querendo ou não, eles jogam aqui no servidor. Então já estão por dentro. Mas vocês aí do vídeo, se você deu dislike, tira aí por favor, tá? Porque eu não tô fazendo nada de errado. Se você clicou errado, eu entendo, né? Porque eu tava ali fazendo charme, um suspense. Mas agora que você já sabe, pega e dá like aí no vídeo. Porque eu vou deixar essa rodinha que já fez em volta de mim. E vou lá farmar. Farmar a FK, né? No caso. É, tá bom. Agora as camadas já estão terminadas. Dá pra deixar os golems o dia inteiro aqui na base. Ficar farmando por horas sem cansar. Mano, vai ser delícia. Eu vou pegar muito nível de espada. Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, fulana, tchau! E valeu, fulana, tchau! E valeu, fulana, tchau! Legenda por Sônia Ruberti